Se você quer questionar as nossas doutrinas e você pegar uma Bíblia que tem modificações, você pode questionar. Pode ter sentido, mas quando se pega uma Bíblia como a Bíblia King James de 1611, que é a que foi usada para a confecção da Bíblia Legado, não tem como contestar. Mas de onde que eles tiraram então a tradução da Bíblia King James de 1611 do Novo Testamento, do Textus Receptus. Textus Receptus é um texto confiável, dos originais mesmo, é o mais confiável que existe. Olha só que importante isso. Então nós vamos a um texto agora do Velho Testamento, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 25, fazer uma comparação, olha só. Daniel capítulo 9, versículo 25 diz assim, na King James de 1611, Então aí nós temos uma palavra importante aqui para guardar. Messias. Vamos ver então a nova tradução na linguagem de hoje. Alguns conhecem como N-T-L-H, é uma abreviação. Mesmo texto, Daniel capítulo 9, versículo 25, olha só. Presta atenção, Daniel, e compreenda, depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, sete anos vezes sete vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão sessenta e dois anos vezes sete, mas será um tempo de muito sofrimento. O que que tem de diferença? Uma palavra-chave. Quando nós pegamos a King James de 1611, nós temos a palavra o Messias, o príncipe. Quando nós pegamos a nova tradução na linguagem de hoje, nós temos o líder escolhido de Deus. Qualquer um poderia ser o líder escolhido de Deus. Um profeta, um sacerdote, não é verdade? Então, mas o Messias, o príncipe, com letra maiúscula, só a um. Olha só que sério. Se você tira a palavra Messias, o que que você faz? Você tira Jesus de cena. Uau! E aí como que se vai dizer? Comprovar, através da profecia maravilhosa de Daniel, que Jesus foi o Messias. Isso é muito importante. Então guardem isso. Vamos para mais um trecho agora. Olha só. Vamos para mais um trecho agora.